Salve, salve, amigos da astronomia em todo o mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos detectaram aqui na Terra um raio cósmico, uma partícula proveniente de um raio cósmico de energia ultra-alta, na casa dos hexa-eletron-volt. A gente tem o eletron-volt, a gente tem o mega-eletron-volt, a gente tem o tera-eletro-volt e a gente tem o hexa-eletro-volt. É uma das partículas de mais alta energia já detectada na história. E a grande questão é de onde ela veio. Ela veio de um lugar que parece um vazio no universo. E isso cria-se um grande mistério, como que essa partícula foi produzida e como que essa partícula de altíssima energia veio parar aqui na Terra e ser detectada. Vamos tentar entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Quem está com a gente hoje é a nossa queridíssima Insider Store. Isso mesmo, a Insider sempre com a gente aí. Hoje chegou o momento de você conhecer a Insider. Se você não conhece ainda, está na hora. Eu não estou com a minha aqui. Por que eu não estou com a minha? A minha está lavando, tá? A minha está lavando. Ela lava, seca muito rápido, mas eu coloquei ela para lavar agora há pouco, então ela ainda não secou, mas a Tech T-Shirt lava, seca muito rápido. Não precisa passar, você joga no corpo e já sai com ela andando aí tranquilo. Camiseta preta que não desbota, que não tem o dor. É excelente para fazer as suas atividades, é excelente para você caminhar, é excelente para você treinar. Eu treino muito com a minha Insider também, ou seja, tudo. Então vá lá conhecer a Tech T-Shirt. Se você ainda não conhece, vá agora usando o link que vai estar aqui, não entra lá no site. Use o link que está aqui na descrição e use o cupom SPACEBF para você ter desconto. E lembrando que o desconto lá na loja da Insider, ele é acumulativo. Por quê? Porque pode ter peça lá que já tem desconto. Você aplica o nosso desconto em cima e esse desconto pode chegar até 40%. Eles têm peças do tamanho do P até o XXGG, ou seja, uma peça vai encaixar perfeitamente em você. Então vá lá agora em Insider Store, sempre com a gente aqui do Space Today. Valeu, Insider. Estão muito junto, um grande abraço. E vamos para o vídeo de hoje passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Hoje nós vamos falar de uma parte da astrofísica que é muito interessante, que é a astrofísica das altas energias. Isso mesmo. Tem um pessoal que é focado em estudar esse tipo de fenômenos astrofísicos que são muito importantes. Por quê? Porque são nas energias extremas que acontecem os fenômenos mais interessantes que a gente pode estudar. É onde a matéria assume estados críticos e que a gente pode fazer muita descoberta tanto com relação à parte astronômica, astrofísica, cosmológica, como também da parte de partículas fundamentais do universo. Então estudar esse tipo de fenômeno é muito interessante. Qual é o problema? O problema é que não é todo dia que uma partícula de altíssima energia acaba sendo detectada aqui na Terra. Ela pode sofrer muito por aí, pode sofrer muito pelo caminho. Uma dessas partículas a gente chama de raios cósmicos. Isso mesmo. Existem os raios cósmicos de altíssima energia que eles vêm de fontes aí, principalmente fontes extragalácticas. Os raios cósmicos, existem toda uma classificação dele dependendo do nível de energia que ele está, mas tem um que são os chamados raios cósmicos de ultra alta energia. ultra high energy, que o pessoal chama. O pessoal até dá um nome para ele, é UHERC. São os raios cósmicos de energia ultra alta. Esses raios cósmicos, para vocês terem uma ideia, a escala, o nível de energia deles, é cerca de um milhão de vezes mais alto do que o nível de energia alcançado pelos aceleradores de partículas feitos aqui na Terra. Olha só que coisa impressionante. E a gente mede a energia deles em elétron volt e no caso desses raios cósmicos, a gente mede a energia em hexa eletro volts, que são energias realmente altíssimas. Os astrônomos têm ali em mente que esses raios cósmicos de ultra alta energia estejam relacionados aos fenômenos mais energéticos do universo, como por exemplo, os jatos relativísticos emitidos por buracos negros supermassivos, as explosões de raios gama e algumas erupções relativísticas de núcleo de galáxia ativo. Também, choques de acreção em larga escala em torno de aglomerados de galáxias. Além disso, esses raios cósmicos de ultra alta energia podem ser produzidos por uma física que vá além do modelo padrão de partículas. É aí que é muito interessante. Embora essa possibilidade seja limitada pelos limites do fluxo de fótons no que a gente chama de ultra alta energia. Mas é aí que é legal. É como eu falei no começo, essa astrofísica da alta energia ou das altas energias elas podem abrir caminhos para muitas coisas. Para estudar fenômenos astrofísicos, fenômenos realmente impressionantes, grandes explosões que acontecem no universo, jatos relativísticos. Lembrando que a gente fala que o disco de acreção do buraco negro, que é de onde saem esses jatos relativísticos, eles são os melhores, os maiores aceleradores de partículas naturais que a gente tem no universo. Então eles são muito legais para a gente. A gente detectar um raio cósmico desse, uma partícula dessa, é muito importante para que a gente possa entender esses fenômenos altamente energéticos que acontecem no espaço. O problema também é que, como a gente detecta muito pouco disso, tem muito mistério envolvido ao redor desses raios cósmicos de ultra-alto-energia. Um deles está relacionado com o mecanismo de aceleração. Os raios cósmicos são carregados e eles são desviados ao longo do seu caminho até chegar na Terra, pelos campos magnéticos, galácticos e extragalácticos. Portanto, as suas direções de chegada não necessariamente apontam para a sua fonte. Isso é muito importante. Não quer dizer que você detectou ele aqui, você vai atrás da origem dele, a origem dele é aquela lá, porque ele pode ter sofrido deflexões ao longo do caminho. Embora já tenham sido observados raios cósmicos com energia superior a 100 hexa-eletrovolts, espera-se que as interações com a radiação cósmica de fundo, isso é muito legal, acabe suprimindo o fluxo dos raios cósmicos com energia superior a 60 hexa-eletrovolts. Isso é muito interessante porque, através desses raios cósmicos de alta energia, de ultra-alta energia, no caso, a gente pode estudar a radiação cósmica de fundo, ou seja, tem estudos aí ligados com a cosmologia. E isso tudo ocorre, né? A CMB, ela pode distorcer, ela pode acabar limitando o fluxo desse raio cósmico devido às interações entre os prótons presentes no raio cósmico de ultra-alta energia e a CMB, que produzem o que a gente chama de pionts, tá? O que acontece ali é uma fotodissociação dos núcleos pesados. É muito interessante isso. Em energias superiores a 100 hexa-eletrovolts, agora preste atenção nisso, o fluxo de raios cósmicos, olha só, é inferior, olha agora, a uma partícula por século por quilômetro quadrado. Ou seja, a chegada, a detecção desse raio cósmico, dessa partícula, é algo extremamente raro, extremamente complicado de ser feito. Para que você possa fazer a detecção, você precisa de instrumentos muito especializados para fazer isso. Instrumentos que têm uma área coletora muito ampla, muito ampla. E existe um instrumento desse. Um instrumento é conhecido como Telescope Array. E ele é que acabou de fazer uma descoberta espetacular detectando um raio cósmico de energia extremamente alta, de energia na casa dos 244 hexa-eletrovolts. E isso, né, pode nos dar aí boas pistas sobre a propagação desses raios cósmicos pelo universo. Como eu falei, para você detectar isso, você precisa de um telescópio especial. O Telescope Array seria, então, esse instrumento. Ele tem uma área de coleta equivalente a mil quilômetros quadrados. A energia, a massa e a direção da chegada dos raios cósmicos de ultra-alta energia podem ser reconstruídas a partir do quê? A partir do que a gente chama de cascatas de partículas secundárias. O que seria isso, né? Esse nome horrível aí. Quando o raio cósmico de ultra-alta energia chega na atmosfera da Terra, ele cria um chuveiro cósmico, que a gente chama. Um chuveiro de raios cósmicos. Então, através dessa cascata de partículas, a gente conseguiria detectar a origem, a massa, a direção e tudo mais. Então, isso é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Os arranjos, né? Os detectores que você tem ali têm cintiladores, tá? Ou a gente chama de estações de água, cheia em cove, que podem medir, que podem medir esse chuveiro de partículas quando eles chegam no solo. O Telescope Array, ele é um detector que fica localizado lá no estado de Utah, nos Estados Unidos. Ele está a 1.370 metros, acima do nível do mar. Ele consiste em um conjunto de detectores com 507 estações disposta em uma grade quadrada. Cada detector possui duas camadas de 3 metros de cintilador plástico, que eu falei que é importante, que detectam as partículas carregadas do chuveiro de raio cósmico. Esse conjunto permite a medição precisa da energia, da massa, da direção desses raios cósmicos. Ao analisar as cascatas de partículas secundárias produzidas quando os raios cósmicos interagem com a atmosfera da Terra, os cientistas podem então reconstruir informações valiosas sobre essas partículas. E foi isso que aconteceu. O Telescope Array detectou então esse raio cósmico de ultra-alta energia. E aí que começa todo o trabalho. Quando os pesquisadores foram ver para ver de onde que veio, de qual direção do universo veio esse raio cósmico, foi uma grande surpresa para eles. Porque a direção aponta para um vazio na estrutura de grande escala do universo. Esse vazio representa uma região onde a matéria é menos concentrada, criando assim um ambiente único para interações dos raios cósmicos. Atualmente, os cientistas estão explorando várias possíveis explicações para essa detecção. Então, vamos lá. Uma primeira hipótese é que a trajetória da partícula foi afetada por campos magnéticos ao longo do seu caminho. Como eu falei, eles podem ser afetados por esses campos magnéticos galácticos e extra-galácticos. E o forte campo magnético no disco da Via Láctea, de onde a direção da chegada da partícula é próxima, pode ter desempenhado, pode ter desviado, vamos dizer assim, a trajetória da partícula. Outra possibilidade é a existência de uma fonte, essa aqui é a mais legal de todas, é a existência de uma fonte não identificada de raios cósmicos na nossa vizinhança extra-galáctica. Essas fontes podem estar associadas a fenômenos energéticos como jatos relativísticos, buracos negros, explosões de raios gama, núcleos galácticos ativos, e aí você vai precisar de uma melhor análise dos dados, uma melhor investigação para saber de onde isso veio. Além de tudo isso, essa detecção ela é muito, muito importante, é só a segunda vez que a gente detecta um raio cósmico de tanta energia assim, tá? Essa detecção levanta questões sobre a nossa compreensão atual da física de partículas. A energia da partícula é tão alta que ela, se você pegar os modelos teóricos da física, ela desafia todos esses modelos teóricos. É possível que existam partículas ou processos além do modelo padrão e que possam produzir, sim, esses raios cósmicos de ultra alta energia. E explorar essas possibilidades pode levar a novas ideias e avanços na nossa compreensão da natureza fundamental do universo. Ou seja, pode ser que esses raios cósmicos de ultra alta energia revelem segredos escondidos do nosso universo. E quando a gente fala isso, você já pode até pensar no que eu estou falando. Será que usando os raios cósmicos de ultra alta energia, a gente não poderia, por exemplo, entender melhor a matéria escura, a energia escura? Fica aí uma questão. Essa detecção aí abre novas oportunidades de pesquisa e de exploração. a energia e as propriedades desse raio fornecem dados valiosos para os estudos dos mistérios do universo e os cientistas vão continuar então aí fazendo todo esse estudo. O lance é detectar mais desses raios cósmicos. O problema é são difíceis de serem detectados. Por isso que foi construído o Telescope Array. Será que nós vamos conseguir detectar mais? Detectando mais é aquilo que eu sempre falo. quanto mais amostras você tem você acaba tendo uma estatística robusta onde em cima desses dados você pode criar modelos mais confiáveis você pode fazer contas melhores você pode ter uma ideia melhor de tudo. Essa aqui foi uma outra partícula que foi detectada é até conhecida como uma partícula Oh My God eles chamam ela de Oh My God que foi detectada há anos atrás e agora essa é uma outra dessa partícula o fluxo dessas partículas de ultra alta energia são fluxos extremamente baixos então talvez construir mais telescópios parecido com o Telescope Array ajude a fazer esse tipo de detecção mas está aí é uma área muito interessante a ser investigada a área da astrofísica de altas energias é onde você estuda explosões de raios gama explosões de ondas de rádio as FRBs as Fast Radio Bursts é onde você estuda os jatos relativísticos de buracos negros as grandes colisões de galáxias as interações que acontecem em aglomerados de galáxias ou seja é um campo extremamente vasto para quem quiser estudar para quem quiser se aventurar e entender tudo isso os cientistas tentam fazer isso? tentam estão tentando com todo esse estudo que eles fizeram detectando uma partícula com energia de nada mais nada menos que 244 hexaelectrovolt isso é realmente sensacional e fica aí minha indagação será que esses raios cósmicos podem nos dar respostas sobre matéria escura energia escura e outras coisas que nós estamos procurando pelo universo? resta esperar resta detectar mais beleza? pessoal esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal pra vocês agora espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe aquele tapa no dedão aquela voadora com tudo no peito do like isso ajuda pra caramba o vídeo canal a ganhar relevância nunca se esqueça do pacotão youtubístico compartilha favorita se inscreve no canal se você ainda não é inscrito deixa aí nos comentários o que você quiser saber tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país mais uma vez meu nome é Sérgio Sacani sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV fui I love you I love you I love you what you stole I love you I love you Obrigado.